Escrever sobre a cidade natal ou a que se habita é falar sobre si mesmo, sobre as próprias percepções e ideias, sobre o que acreditamos, amamos ou odiamos. Pensar e viver Brasília entrelaça conceitos de espaço, tempo, memória e cidade à minha personalidade e a pedaços de mim. É necessário conhecer nossas raízes para nos reconhecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que você tem em Brasília, eu ouso dizer que você não tem em outro lugar no mundo. Então é uma dinâmica, uma rotina, assim, muito diferente de tudo. Eu amo visitar a minha cidade, visitar a minha família. E quando eu venho para cá, eu tenho alguma certeza, sabe? Aquela certeza que dá um quentinho no coração. Então eu amo chegar em casa, porque eu sei que sempre vai ter um arroz e feijão me esperando. eu sei que sempre vai ter um arroz e feijão me esperando. E eu sei que sempre vai ter um arroz e feijão me esperando. E eu sei que sempre vai ter um arroz e feijão me esperando. E eu adoro chegar em Brasília e me reunir com a minha família à mesa. Isso é uma rotina, pelo fato das minhas avós terem morado em longos períodos com a gente e os meus pais também. E a rotina da cidade de Brasília, eu falo que Brasília, ela não é causa, ela é calmaria. Então você consegue se organizar realmente para sentar à mesa e fazer um almoço gostoso. E a gente tinha muito desses rituais quando eu morava aqui. Me traz uma memória afetiva muito boa desses encontros. E toda vez que eu venho para Brasília, o fato deles manterem isso faz com que eu possa usufruir desse momento que para mim é um privilégio. E aí ela chegou para mim e falou Mãe, vou mudar, vou para São Paulo. Eu, como assim? Como ela é uma menina sempre decidida e a gente sempre apoia que eles tenham asa para voar, tipo assim, dá aquele medinho imediato, mas a gente está aqui. Então tipo assim, voa, vai, tem que ser feito. E aí a gente sempre criou eles para poder sair. Todos os filhos. Todos os dois, né? Sempre a gente criou para poder voar mesmo. Vamos começar do início. Quem é a Luísa Peleja? Bom, sou brasiliense, nasci de criada aqui, tenho atualmente 31 anos, sou jornalista de formação, escritora por paixão e comunicadora, né? No geral, porque todo o meu trabalho enquanto empresa gira em torno da comunicação e muito do marketing digital, que é a minha área de atuação. Eu acho que como os pais, a gente se sente realizado quando a gente vê que deu certo, como seres humanos, independente de situação financeira, seres bons. A Luísa sempre foi uma menina dedicada, sempre foi uma menina bondosa, uma menina que sempre soube o que quis. Então ela, tipo assim, a gente nunca teve dúvida disso. A gente sempre só incentivou, só estava ali, olha, se você precisar, a gente está aqui. Eu me considero uma pessoa intensa e apaixonada em tudo que eu faço, mesmo. Até demais. Mas eu vejo hoje isso como uma coisa positiva e não como uma negativa. A gente aprende a lidar. Sou apaixonada por dança, apaixonada por escrita, apaixonada por ler, apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu faço, apaixonada por Brasília. Eu acho que isso consegue transcender um pouco na minha comunicação e quem eu sou mesmo. Eu acho que a vida mudou, né? Então assim, dá uma saudadezinha do cheiro, do aperto, mas a gente mata de vez em quando, então está ok. A saudade, você aprende a lidar, você ressignifica. Eu tenho uma frase escrita em uma das minhas tatuagens que eu fiz quando meu avô faleceu. A frase diz, estar perto não é físico. E de fato não está. Então a relação com a minha família já era boa, melhorou ainda mais, amadureceu muito em todas as relações. Então eu falo que a saudade você ressignifica. Então a gente ressignifica para o bom e coisas ruins acontecem, pessoas se distanciam, mas eu acho que faz parte da vida. Então ressignificar. Toda vez que eu sinto saudade, saudade que dói, eu lembro que essa saudade está sendo causada por uma escolha que eu fiz por algo bom. Então assim, eu sinto muito orgulho da minha filha. Tudo que ela se mete a fazer, ela faz bem feito, ela é determinada, ela sofre ali até aquela coisa dar certo. eu tenho muito orgulho da minha filha. Eu sinto falta de ver céu. Eu fui para a selva de pedra, é muito prédio, é muito tudo. Então são poucos os lugares onde eu tenho um descampado para olhar um horizonte, um céu. Eu juro por Deus. E eu amo não me acostumar com o que para quem mora aqui e é óbvio, é mais um dia, não, não é mais um dia. Eu sempre, sempre me deslumbro na descida ali para a ponte. Eu adoro dirigir em Brasília porque é um momento onde eu mato a saudade de ver céu, sabe, horizonte. Eu sinto muita falta disso. De estar perto da família, porque minha família toda está aqui. A gente sente falta de tudo que é bom, né? Mas o bom é que eu ainda posso ter isso tudo. Eu sinto muita coisa. Sou aventureira, gosto de fazer esportes, gosto de me movimentar, eu acho que antes de tudo. A atividade física, cuidar da saúde sempre foi uma prioridade pra mim. Você nunca vai tomar uma boa decisão se você não tiver com o cérebro oxigenado. Então assim, se você precisa tomar uma boa decisão, levanta-se, mexe, anda. Então o esporte não é só a estética, é o bem-estar, a saúde. E eu entendo a saúde como nosso valor inegociável, porque se você não tem ela, você não tem nada. O que adianta você ter um bom emprego, você ter dinheiro, se você não pode usufruir? A atividade física faz com que eu durma melhor, a atividade física faz com que eu não adoeça, a atividade física faz com que eu mantenha meu corpo ativo a ponto de sentir meus músculos. Eu preciso disso tudo, inclusive ficando sentada trabalhando. Então eu nunca consigo ficar muito tempo sem fazer alguma atividade física. Eu sinto falta. Então eu falo que a estética acaba sendo a consequência de todo o benefício. Mas o fato de não ficar tomando remédio, de não adoecer, de dormir bem, isso pra mim já é motivação suficiente. Grandes coisas são construídas em bases sólidas e sem a disciplina isso não acontece. Então você precisa ter uma base sólida que só a disciplina, a constância e a consistência daquilo que você faz vai te gerar e te trazer. Então você precisa ter uma base sólida que você faz com que você tenha me ajudá-lo. Ai, eu tenho um amor pelo parque da cidade. Todas as minhas filhas parecem que tiveram filhos ao mesmo tempo. Então eu tenho muito prima e tudo mais ou menos, dois, três anos. E aí elas organizavam um piquenique, jogar bet, queimada, no estacionamento do parque, no parque. Então eu tenho memórias afetivas maravilhosas. Ir ao parque continua muito vivo em mim até hoje. Então é um programa que eu sempre faço quando eu venho pra cá. Eu vou correr pra tomar um coco. Então eu não faço piquenique, ou jogo bet, ou queimada. Mas eu continuo indo até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Brasília é fantástica porque ela se transforma e ela se renova, não permanece a mesma. Então tem sempre uma galeria nova, um restaurante novo, alguma novidade, algumas coisas temporárias também, porque entendem como é que é o público que busca essas novidades o tempo inteiro. E o Mezanino, eu já tinha escutado falar, nunca tinha ido. É, adorei saber que virou um espaço cultural onde tem uma galeria de exposição que de tempos em termos recebe artistas de fora e também locais. E o restaurante que oferece a vista da esplanada ali, uma vista que é um dos cartões postais. Então só o fato de estar ali já é muito gostoso, já traz uma nova ótica, né, faz com que a gente tenha uma nova visão, uma nova ótica de Brasília. E adorei os drinks, a comida, é muito gostoso. Tive o prazer de estar com a Jill, uma micona minha, que também tinha tempo que a gente não se via, então foi um momento maravilhoso para trocar a ideia de olhar empresário. Então a gente troca muito a figurinha de negócios, então é sempre muito bom quando a gente está junto. Cara, falar sobre o Mezanino é falar sobre desafios,quetagels, sobre inovação, falar sobre ocupação de espaços, a gente nasceu de uma ideia de trazer um novo entretenimento para a cidade. Nosso maior objetivo era trazer um novo formato de entretenimento para a cidade, mostrando um pouco do 360, trazendo um pouco de arte, trazendo um pouco de gastronomia e um pouco de música, que são nossos pilares. De uma maneira não piega, de uma maneira mais solta, num formato mais leve, mais conectivo e com a melhor vista da cidade. E quando surgiu essa oportunidade de a gente ocupar esse espaço, foi um grande desafio, porque era um espaço que estava há sete anos sem ser ocupado e a gente vinha com esse formato inovador, gerou muitas expectativas e acredito que a gente conseguiu corresponder com essas expectativas. Tchau, tchau! E outra boa surpresa ao chegar no Mezzanino foi saber que a exposição que estava lá é do Gabriel Ickbold, um artista de São Paulo, amigo. E eu consegui ver, né, coincidir a data de ver esse trabalho de alguém que eu acompanho e conheço em São Paulo, foi muito gostoso ver ganhando novos ares aqui na cidade. Eu preciso sair um pouco de mim pra eu me enxergar. E viajar é uma forma de você sair do seu contexto, da sua rotina e já... Só o fato de sair do lugar no qual você está habituado já te provoca um desconforto da novidade. E a viagem, ela traz isso, né? Essa percepção, esse desconforto, essa provocação que faz com que você questione. E a partir do questionamento que a gente traz as soluções, que a gente muda a rota, eu adoro. Nossa, viajar é bom demais. E o viajar, o sair da nossa rotina, também acontece e pode, deve, precisa acontecer na nossa cidade, na cidade que a gente vive. Então, poder vivenciar tudo isso, fazer todos esses tipos de programa, está fazendo com que eu revisite a minha própria cidade. Porque na rotina faz com que a gente se esqueça. E tem até um termo que usam que chama staycation. Então, é você fazer turismo na sua própria cidade. Então, eu sinto que eu estou fazendo isso em Brasília. Está sendo maravilhoso. Esse novo conceito de turismo na cidade onde se mora, isso é um máximo. Isso é um máximo. E a gente precisa realmente reservar como viagem. Ah, esse final de semana eu vou tirar para conhecer. Porque nós precisamos, inclusive, valorizar os negócios, os artistas, o trabalho do lugar que a gente mora para poder promover a cultura, a economia. Então, é um ecossistema. E, enfim, é uma provocação aí para a gente, de fato, sair um pouquinho da rotina. Porque a rotina encolhe a gente. E acabamos perdendo muita coisa. E eu sempre falo, cara, conheça a Brasília com alguém de Brasília. Porque daí você vai conhecer, na essência, apresentado, não só a história, mas os programas. Então, eu falo que conhecendo alguém de Brasília, a chance de você amar a cidade é muito maior. Porque ela, a princípio, por conta da arquitetura, dos espaços amplos, da falta de prédios, né? Que a gente costuma ver, assim, causam estranhamento. Porque é diferente. É lindo. E ela está longe de ser fria. Tem pessoas super acolhedoras. Brasília não é só política. É muito mais do que política. Então, é uma cidade extremamente rica culturalmente. Com muitos programas para fazer. Com bons restaurantes, bons nomes. Tem muita coisa legal. A gente não conhece o nosso peso. Ah, a gente já nasceu aqui. A história que conta, está tudo certo. Então, acho que falta um pouco dessa curiosidade. Muitas das pessoas se esforçarem um pouco mais para entender de onde vem, como foi feito aquilo, para poder apresentar de uma maneira muito mais afetiva. Porque, de fato, imagina, eu conhecer Brasília pelo olhar de um brasiliense, pelas palavras de um brasiliense, eu vou me encantar muito mais. As pessoas se conectam com pessoas e, através da emoção que a gente gera no outro, é que a gente consegue se conectar de uma maneira mais profunda. Então, se eu posso, se eu conheço a história da minha cidade, se eu sou uma apaixonada pela minha cidade e conto isso para outra pessoa, a chance dela se apaixonar e gostar é muito maior. É muito mais afetivo. Eu lidei com isso agora. Eu falei, caramba, quanto tempo que eu não faço isso, que eu não estava aqui. A gente tem que diminuir esse gap, porque quanto mais a gente se conecta, mais amor a gente tem, valoriza, inclusive para a gente se posicionar, fazer ação, se movimentar para que a nossa cidade seja preservada, participe mais ativamente de tudo o que acontece nela. E não sejamos meros espectadores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.